Tô cara de palma, caralho, né? Eu falo de amor à vida, você é de medo da morte Eu falo da força do arcásio, você é de azar, ô sorte, ô sorte Eu ando num labirinto e você de óculos escuros Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro É a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te mexe Eu olho pro infinito e você de óculos escuros Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra Eu experimento o futuro e você só lamento e não sei o que era E o que era é a seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu pinto por liberdade, você deixa a porta se fechar Eu quero saber a verdade, você se preocupa e não se machucar Eu corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade Eu me ofereço interno e você se satisfaz com metade É a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera É a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu vou te dar uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu vou te dar uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu vou te dar uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu vou te dar uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu vou te dar uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu vou te dar uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu vou te dar uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera Eu vou te dar uma seta no alvo, mas o alvo na seta não te espera